E olha, agora no Balanço Geral nós vamos mostrar o morador que reagiu a um assalto e conseguiu deter o ladrão até a chegada da polícia, hein? Foi ontem no bairro São João, em Itajaí. A Câmara de Monitoramento, como vocês podem ver aí da rua, Eugênio José Reicher, flagrou o momento em que os dois rapazes passam de bicicleta. Eles vão até um pouco mais à frente e aí voltam. Um deles fica de bicicleta do outro lado da rua, enquanto o outro rapaz para para conversar com o morador. Vejam que está chegando aí de bicicleta, um já está conversando. Olha só, o senhor ia colocar o lixo na rua, quando de repente foi surpreendido, olha. O adolescente tenta agarrar a corrente de ouro que ele usava no pescoço. O morador reage, tenta se livrar do rapaz, mas o outro também interveio e tentou agredir o morador. Aí o senhor e o ladrão, parando aí no meio da rua, caem no chão. Os vizinhos tiveram que chegar a ajudar esse morador. E o suspeito de 16 anos acabou imobilizado pelos outros homens e foi aí apreendido pela polícia militar. Ele já tem 33 passagens pela polícia. E disse que ia roubar a corrente para pagar uma dívida de drogas. O comparsa dele acabou fugindo. O morador passa bem.